Música Aí nas imagens o terminal Cosme Damião, que é o terminal que faz a ligação com o BRT da cidade e também com o metrô. Esse terminal dá acesso a hotéis, aeroporto, estádios, estação rodoviária e as estações de metrô. Ali nas imagens a presidenta Dilma Rousseff conhecendo este terminal que já está em funcionamento. É no Cosme Damião que os torcedores que irão à Arena Pernambuco para assistirem aos jogos da Copa poderão descer do metrô e pegar um dos ônibus que estarão disponíveis ali para o estádio. A Arena Pernambuco fica a cerca de dois quilômetros do terminal. Esse terminal, como eu já falei, já está em funcionamento, em fase experimental. A obra começou em dezembro de 2011. O custo estimado da obra é de 15 milhões e 800 mil reais. Estão previstas ainda duas plataformas de embarque e desembarque, uma para ônibus convencionais e outra para os ônibus dos BRTs. Foi necessária ainda a remoção de 58 imóveis e compra de 14 terrenos para a execução dessa obra. Hoje a presidenta Dilma Rousseff está em Pernambuco, cumprindo a agenda em Pernambuco. Mais cedo, ela foi acompanhar a cerimônia de abertura para o trânsito, o tráfego de veículos da pista oeste da Via Mangue, que é considerada uma das maiores obras viárias na capital pernambucana. A Via Mangue custou cerca de 430 milhões de reais, 330 milhões de empréstimos, 81 milhões do município e 19 milhões de recursos da União. A Via Mangue também faz parte das ações que preparam a cidade para a Copa do Mundo de 2014, assim como o terminal Cosme e Damião, que está sendo visitado neste momento pela presidenta Dilma Rousseff, que foi conhecer as instalações do terminal Cosme e Damião. A expectativa é de que mais de 3 mil pessoas passem diariamente pelo terminal. Ele faz a ponte ali entre BRT e metrô. Portanto, as pessoas que chegam de metrô ou de BRT acessam o terminal para continuar a sua viagem, seja para ir à Arena Pernambuco, que é um dos objetivos dessa obra, assim que ela ficou pronta, pensando na Copa de 2014, o acesso à Arena, mas também a outras localidades, a hotéis, ao estádio, ao aeroporto, enfim. Essa é uma das obras de mobilidade para a Copa de 2014. Você acompanha ao vivo imagens da TV NBR, mostrando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao terminal integrado de transportes Cosme e Damião. O terminal já está em funcionamento experimental. A obra começou em dezembro de 2011. O custo da obra é de 15 milhões e 800 mil reais. Estão previstas ainda duas plataformas de embarque e desembarque, uma para os ônibus convencionais, outra para os ônibus dos BRTs. Para a conclusão dessa obra, foi necessária a remoção de 58 imóveis e a compra de 14 terrenos para a execução da obra. Ali nas imagens, a presidenta Dilma Rousseff visitando o terminal integrado BRT de transportes Cosme e Damião. Esse é o terminal que faz a ligação com o BRT da cidade e também com o metrô. Dá acesso a hotéis, aeroportos, estádios de futebol, estação rodoviária e outras estações de metrô. Os torcedores que irão à Arena Pernambuco para os Jogos da Copa irão acessar o terminal Cosme e Damião para ir ao estádio. A Arena Pernambuco fica a cerca de 2 quilômetros do terminal, que já está em funcionamento experimental. Ali, a presidenta ao lado do ministro Gilberto Occhi. Hoje, cumprindo a agenda em Pernambuco. A presidenta já foi visitar outra obra mais cedo e agora conhecendo o terminal Cosme e Damião. Você está ao vivo na TVNBR, acompanhe a visita da presidenta Dilma Rousseff ao terminal integrado de transportes Cosme e Damião. Ela está em Recife, Pernambuco. A expectativa é de que 3 mil passageiros utilizem essa estação diariamente, quando ela estiver em pleno funcionamento. Essa plataforma fica entre as estações rodoviária e Camaragibe. Está situada a cerca de 2 quilômetros da Arena Pernambuco, o estádio que vai receber os Jogos da Copa. O terminal faz a ligação com o BRT da cidade e também com o metrô de Recife. Dá acesso a hotéis, aeroporto, estádios de futebol, estação rodoviária e outras estações de metrô. São 28 estações no metrô de Recife. No terminal Cosme e Damião, os torcedores que forem a Recife acompanhar algum jogo da Copa do Mundo, vão ter acesso à Arena Pernambuco, que fica perto, fica pouco mais de 2 quilômetros desse terminal. Lembrando que o terminal já está em funcionamento experimental, já foi aberto à população. Essas são imagens ao vivo da TV NBR. Se acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff ao terminal integrado de transportes Cosme e Damião, em Recife, em Pernambuco. A presidenta cumpre a agenda hoje no estado de Pernambuco. A presidenta já foi mais cedo acompanhar a abertura oficial para o tráfego de veículos da pista oeste da Via Mangue, uma das maiores obras viárias da capital pernambucana. A Via Mangue tem 4,5 quilômetros de extensão e serão implantados em três etapas. A pista oeste, depois a pista leste, em um outro trecho da pista leste e uma implantação da faixa azul lá na Via Mangue, que também faz parte das ações que preparam Recife para a Copa do Mundo de 2014. São as obras de mobilidade urbana em Recife. Aí a presidenta percorrendo todo o terminal Cosme e Damião já conheceu parte das instalações. Agora, a parte do metrô, é possível ver até, era possível ver os trilhos dos trens do metrô. Nessa visita oficial ao terminal Cosme e Damião. Lembrando que esse terminal fica bem próximo à Arena Pernambuco. É o terminal que vai dar acesso dos torcedores que vão a Recife acompanhar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. O terminal integrado de transportes Cosme e Damião já está em funcionamento experimental. Ele faz a ligação com o BRT da cidade e também com o metrô. O terminal dá acesso a hotéis, aeroporto, estádios, estação rodoviária e estações de metrô. A obra para a construção do terminal começou em dezembro de 2011. O custo estimado foi de 15 milhões e 800 mil reais. Estão previstas ainda duas plataformas de embarque e desembarque, uma para ônibus convencionais e outra para os ônibus dos BRTs. Aí nas imagens, a presidenta Dilma Rousseff percorrendo o terminal, acompanhada da equipe que acompanha nessa viagem, hoje, a Pernambuco. É possível ver ao fundo das imagens ali o BRT, dos ônibus do sistema BRT, que a presidenta está conhecendo hoje aí no terminal Cosme e Damião, esse terminal integrado de transporte integra BRT e metrô na cidade de Recife. Lembrando que o metrô de Recife tem atualmente 29 estações com linhas que somam 71 quilômetros de extensão e transporta cerca de 350 mil usuários por dia, a maior parte da demanda concentrada na linha centro, embora a linha sul esteja com demanda crescente, que é resultado do aumento da quantidade de trens em funcionamento e da inauguração de novos terminais de ônibus integrados ao metrô, como este terminal Cosme e Damião, em Recife. Ali a presidenta subindo num dos veículos, conhecendo ali a unidade do BRT em Recife. Hoje pela manhã também a presidenta Dilma Rousseff inaugurou aqui em Brasília, participou da inauguração no Distrito Federal do BRT da cidade, que vai ligar o centro de Brasília a cidades, a regiões administrativas do Distrito Federal. São obras de mobilidade urbana na cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. O terminal rodoviário, terminal integrado de transportes Cosme e Damião, é uma dessas obras de mobilidade para a Copa do Mundo. Ele é um terminal que faz a ligação com o BRT da cidade e também com o metrô de Recife. Lembrando que os torcedores que forem à capital pernambucana vão utilizar o terminal para ter acesso à Arena Pernambuco, já que ele fica bem próximo ao estádio, pouco mais de dois quilômetros e faz a integração aí de todos esses meios de transporte. Então, as pessoas que forem aos jogos por meios de transporte e não de carro vão utilizar esse terminal para chegar à Arena Pernambuco. Esse ônibus que a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo, está lá dentro, são ônibus articulados do BRT e tem capacidade para mais de 100 pessoas. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff ao terminal integrado de transportes Cosme e Damião, em Recife, Pernambuco. Agora, a presidenta, ao fundo é possível ver a presidenta ao lado dos trabalhadores, dos funcionários do BRT que estão acompanhando essa visita da presidenta, lembrando que o BRT de Recife vai complementar as obras de mobilidade urbana na cidade, juntamente com o metrô, para o acesso dos torcedores aos jogos na Arena Pernambuco. Além do BRT, que já está em funcionamento experimental, o metrô de Recife tem 29 estações com linhas que somam 71 quilômetros de extensão e transportam cerca de 350 mil usuários por dia. E essa demanda pode aumentar com o aumento da quantidade de trens em funcionamento e também com a inauguração dos novos terminais de ônibus integrados ao metrô, como esse, o terminal Cosme e Damião. O terminal começou a ser construído em dezembro de 2011, ao custo de 15 milhões e 800 mil reais. Foi necessária a remoção de 58 imóveis e a compra de 14 terrenos para a execução dessa obra. Você acompanhou ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff ao terminal integrado de transportes Cosme e Damião. O terminal fará a ligação entre o metrô e o ônibus, além de vários polos de atração de demanda, como hotéis, aeroportos, estádios de futebol, estação rodoviária e outras estações de metrô. É no Cosme e Damião que os torcedores que irão à Arena Pernambuco para assistirem aos jogos da Copa poderão descer do metrô e pegar o ônibus para o estádio. De acordo com a assessoria do governo de Pernambuco, o terminal entra em funcionamento oficial no sábado, dia 14. A obra começou em dezembro de 2011. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma a Pernambuco. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.